O Fórum Eleitoral de Umarama informou que as eleições transcorreram de forma tranquila e sem muito transtorno. Apenas um veículo e materiais de propaganda foram apreendidos. O ponto negativo que chamou a atenção durante todo o dia foi a sujeira espalhada pela cidade. Ainda hoje, para todo lado que se olhe, é possível encontrar os santinhos e panfletos políticos jogados nos canteiros em frente às residências e aos 35 colégios eleitorais da cidade. Apesar da limpeza realizada pela Secretaria de Serviço Público das 5 às 8 da manhã de domingo, muito lixo ficou para trás. O secretário responsável pela pasta informou que uma tonelada de papel foi retirada das ruas. Mas devido ao vento, o material se espalhou de forma rápida. E até a próxima quinta-feira, o trabalho deve ser concluído. Todo o material recolhido foi encaminhado para a Cooperuma para reciclagem.